Meu nome é Eba Tem mosquitinhos aqui, comendo bolo Cadê a topião? É o seu? Vou jogar mais Deixa que fosse mosquitinho Tá topião, vou falar Me chamam Eba Coloca isso aí O povo peregrino sabe Seu ato dura por o tempo Se tragando Me chamam Eba, eba, eba O povo que me encorre Eu não tenho a manhã A sombra da sua memória Te persegue há quantos anos Do Rio de Janeiro Estão te sacando Do centro da cidade Vou te assemelhando O núcleo com seu crânio Eu, nós três, achando Quem te amando Quem sou eu, passando Quem sou eu, ficando nu Meu nome é Eba Venho felicitar Sua atitude Espero te encontrar Com mais saúde Me chamam Eba O novo peregrino sabe Dos enganos Seu ato dura pouco tempo Se tragando Eu grito Eba Eu grito Eba Eba, nu O couro que me cobre a carne Nananã Não tem planos A sombra da sua memória Te persegue há quantos anos Do Rio de Janeiro Estão te sacando Do centro da cidade Eu te assemelhando O núcleo do seu crânio Eu, nós três, manchando Quem é quem te amando Quem sou eu, passando Quem sou eu, ficando nu Meu nome é Eba Um monte de beber água de coco É por isso, né